Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Zolti com 2. Continuando aqui com nossa série, essa bela vista da caixoeira, nós construímos um segundo episódio, começando aqui mais pelo por dentro do zoológico e não tanto no início, temos aqui esse pequeno tumor, né? Eu não consigo corrigi-lo, ficou muito estranho essa parte, mas vamos lá. Pois bem, no último episódio construímos o lar dos pandas vermelhos, né? Aqui, para quem caiu de paraquedas no vídeo, essa área aqui é uma área de floresta tropical, né? Então tem toda a ambientação de floresta tropical. Mas os pandas vermelhos, eles vivem em floresta temperada, então é um outro habitat, então fiz toda essa transição de floresta tropical para uma floresta temperada. Ficou muito da hora essa entrada aqui. Continua um caminhãozinho para lá e esse caminhãozinho para cá. Ficou bem legal, fiz algumas modificações, coloquei essa árvore aqui que não tinha. Ajeitei um pouquinho, ficou mais ambientado, né? Coloquei uma árvore aqui, ficou bem melhor do que antes. E aqui estão os pandas vermelhos, eles estão se multiplicando igual coelhos, tem muitos, muitos mesmo. Pois bem, vamos lá. O novo habitat no nosso zoológico vai vir por aqui, neste caminho. E vai seguir um caminho para lá. Vou colocar alguma coisa aqui. E vai ficar ali. Não vai chegar até aquela parede de lá, mas vai ocupar boa parte desse espaço que está aqui. Pois bem. Eu sempre tento dar um ar de mistério, mas eu sempre coloco o nome do animal no título, né? Então vamos fazer o lar do panda normal, né? Tem um panda vermelho e tem um panda, 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 né? E vai ficar aqui a área dele. Não vai chegar até essa parede aqui. Eu não sei como funciona o habitat deste animal, até porque eu nunca trabalhei com ele. Nunca, nunca tive um zoológico com ele. Espero que ele não necessite de um espaço tão grande. E mesmo depois de eles se multiplicarem, eu não tenho problema com o espaço, né? São animais até grandes, são ursos. E vai ficar mais ou menos aqui. Pois bem. Vamos ver nosso zoológico de cima. Ficou bem da hora essa habitat do panda vermelho. Acabei, no último episódio, eu acabei falando que eu coloquei a área de visitação no meio. Normalmente eu coloco ou num canto ou no outro. Que aí aproveita melhor o espaço, né? Acabo ficando um pouco apertado, mas... Tá bom, não tá ruim não. Podia estar melhor, mas tá bom. Pois bem. Vamos construir o zoológico. O zoológico, é. Vamos construir o habitat aqui nessa área. Esse oásis aqui. Vai sair daqui. E nesse aqui, mais ou menos por aqui. Vai ficar vazio. Porque aqui vai ser um outro habitat. Que vamos construir no próximo. Ou talvez... Não no próximo, mas num outro episódio. Depois deste. Fiquem agora com a timelapse. Beleza? Então eu volto logo após ela. Valeu. Tchau. 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 aqui, depois da timelapse, espero que tenha ficado boa, né? O novo habitat está logo aqui atrás de mim, eu espero ter feito uma grande obra, né? Esse aqui é o do Pandas Vermelhos e este aqui é o caminho para o novo habitat. Já fiz toda a ambientação, a entrada já é logo aqui, coloquei um banheirinho que não tinha, coloquei um pequeno parquinho aqui, obviamente essa parede no futuro ela não vai existir, né? Só tampei porque do outro lado só tem deserto, coloquei um laguinho aqui que não tem nada dentro, né? Coloquei essa cerquinha, mas talvez no futuro eu retire, não sei, acho que ficou legal. E vamos para o habitat. Essa aqui ficou então a entrada do habitat. Achei, ficou até boa, né? Assim, eu tive que fazer esse pequeno puxadinho aqui para colocar esta árvore aqui. Ficou um clima até interessante aqui. Ficou, deve ser uma floresta mesmo, né? Então aqui está aqui a passagem para o habitat. Toda a ambientação, com um monitor ali explicando sobre os animais. E aqui ficaria, aqui fica a área de observação dos animais, mais parece que nenhum deles estão aqui. Vamos entrar. A entrada fica aqui, do lado do laguinho. No caso, aqui é uma área apenas para os funcionários, os visitantes eles não andam fora dos caminhos, né? Um canguru no meio da África aqui, mas tudo bem, não tem problema, não vamos questionar o jogo. A área de alimentação deles eu acho que ficou um pouquinho apertado. Talvez no futuro eu aumente. mas vamos lá. Pois bem, aqui é uma plataforma elevada, eu coloquei do lado de cá. Uma área de distância aqui com um pequeno lago, um pequeno não, um lago até grandinho até. E ali está o panda. Coloquei bastante água. Também coloquei bastante alimentação do lado de cá, até porque esses animais eles literalmente passam metade da vida comendo. Então eles vão ter que se deslocar todo o tempo para a área de alimentação. Eu acabei espalhando bastante alimento. É... no habitat, até porque para eles poderiam usar também essa parte do habitat, né? Aqui a gente está com os pandas. Ele está fazendo um walk aqui. Tudo bem, não vou questionar. Aqui é uma área dos filhotes. Como eles têm uma reprodução muito difícil, muito complicada. Acho que vai demorar bastante tempo para termos um filhote vindo desses três animais. Eu coloquei dois na timelapse, mas acabei colocando mais um. Mais uma fêmea, então são duas fêmeas e um macho. Espero que seja suficiente para eles começarem a se multiplicarem. Uma área de descanso aqui também. E as áreas onde eles dormem, né? Eu coloquei duas cabaninhas, uma grande ou pequena. Espero que seja suficiente. Em todo caso, se no futuro não for suficiente, coloco mais outra. Coloco uma para lá, uma para lá. E aí eu vou espalhando. E aí, vocês gostaram do habitat? Olha, eu acho que ficou bom. Pode melhorar? Pode. Pode melhorar. Obviamente, tudo depende da observação. Então, com o tempo, eu vou olhando, vou observando, vou tendo novas ideias. Ficou tipo esse câncer aqui. Vou acabar alterando isso aqui. Vou acabar mexendo. É, off mesmo. E daí eu vou remover essas árvores e tal. Tirar esse mondongo aqui e recolocar as árvores de volta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Zoot com 2. Agradeço imensamente, se puderem deixar um gostei. Porque isso ajuda bastante na divulgação. Deixe um comentário, se quiser. Compartilhe com seus amigos. Isso ajuda demais mesmo. E é isso. Obrigado a todo mundo. Vou procurar aqui uma posição mais legal, mais interessante. Tem um banco aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Aqui. Mostro os dois lugares novos. E é isso. Vou indo nessa. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.